E agora você confere a programação de aplicação para o público que perdeu a segunda dose da vacina. Serão vacinadas pessoas que perderam a aplicação da segunda dose de Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Na segunda-feira, dia 8 de novembro, à noite, acontece a vacinação para quem perdeu a aplicação da segunda dose de Pfizer, AstraZeneca-Oxford e Coronavac-Sinovac, no centro de hemodiálise, das 17h às 20h. E na quinta-feira, dia 11, no período da noite, acontece a vacinação para quem perdeu a aplicação da segunda dose de Pfizer, AstraZeneca-Oxford e Coronavac-Sinovac, no centro de hemodiálise também, das 17h às 20h. E uma informação muito importante, a Secretaria Municipal de Saúde fará a antecipação da aplicação da segunda dose da Pfizer. A recomendação vale para todas as pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer, inclusive os adolescentes. O público que tomou a primeira dose de Pfizer entre os dias 16 de agosto e 2 de setembro poderá comparecer no posto de vacinação que estiver realizando a aplicação da segunda dose de Pfizer, de acordo com a divulgação do calendário oficial. Para maiores informações sobre esse assunto ou dúvidas, entre em contato com a sala de vacinação. Os números são DDD 38-3679-0478 ou também o outro número 3679-0477.